Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai falar mais um pouco sobre as integrais e, em especial, de um tipo diferente de integral, que a gente não considerou até agora, o que a gente chama de uma integral que é imprópria, certo? Para a gente entender o que é que significa uma integral imprópria, vamos começar vendo esse exemplo aqui. Então, digamos que eu queira fazer a integral da função 1 sobre x elevado a 2, tá? dx sobre x2, sendo que o meu intervalo de integração vai ser o seguinte, eu vou de 1 até infinito. E aí, como é que eu faço isso, né? Porque o que é que a gente tem na realidade? A gente tem uma integral que, a princípio, ela é uma integral que é definida, por quê? Porque eu estou dizendo quais são os limites da minha integral, né? Os limites de integração, sendo que tudo que a gente fez até aqui foi trabalhar com limites de integração que fossem fixos, né? Que fossem números, constantes. No nosso caso, a gente tem uma função assim, que ela vem descendo aqui, ela tende a zero. E o que é que a gente quer? A gente quer começar aqui em 1, certo? E calcular a área, basicamente, de tudo que vem daqui para frente. Certo? Você poderia se adiantar e dizer, ah, professor, já que a base aí é infinita, a área vai dar infinita também, né? Não necessariamente. Aí é que vem o detalhe das integrais impróprias. Existem integrais desse tipo com esses intervalos de integração que sejam infinitos, mas que é integral da finita, certo? A área aí, nesse caso, nesse exemplo, a gente vai ver daqui a pouco que ela é um número, ela não dá igual a infinito, tá certo? Então, qual que é a ideia para a gente resolver esse exemplo? Bem, o que a gente vai fazer vai ser olhar para esse problema de uma forma que a gente saiba resolver. Então, a gente vai fazer assim, ó, a gente vai selecionar algum número aqui maior do que 1, vamos chamar esse número de t, por exemplo. E bem, a gente sabe fazer a integral, né? De 1 até esse valor que a gente escolheu. A gente sabe. Então, se a gente faz a integral de 1 até t, o que é que vai dar? A gente vai ter dx sobre x elevado a 2, certo? Integral de 1 sobre x elevado a 2 dá menos 1 sobre x, certo? Dá menos 1 sobre x, calculada em 1 e em t. E aí, o que é que vai acontecer, né? Quando o x for t, aí eu vou ter menos 1 sobre t. Quando x for 1, eu vou ter menos 1 sobre 1, né? Aí, tem que mudar o sinal, fica somando 1 aqui, certo? Então, se eu faço a integral só desse pedacinho aqui, eu sei quanto que dá o valor. Vai dar 1 menos 1 sobre t, tá certo? E o que é que eu posso dizer sobre essa integral aqui, ó? Eu estou fazendo com que o limite de cima da minha integral, que no caso esse valor que eu escolhi, o t, ele vá para o infinito, certo? Se eu fizer com que o t vá para o infinito, eu vou obter exatamente essa integral que eu quero aqui em cima com o limite infinito. Então, essa é a definição que a gente dá. A gente vai dizer que essa integral aqui, ela é igual ao limite, quando t tende a mais infinito, tá certo? Da integral de 1 até t da mesma função, certo? Então, essencialmente, o que é que eu estou fazendo? Eu estou substituindo esse problema de resolver algum integral que tem um limite que é infinito por um problema de resolver um integral que tem um limite que é o quê? Não é mais infinito, que ele é finito, tá certo? Que ele é um número agora. E depois, eu recupero a minha integral inicial, como? Fazendo com que esse limite superior aqui tenda a infinito, certo? Então, agora eu tenho duas opções. Como eu estou falando sobre um limite no infinito, pode ser que esse limite exista, pode ser que não exista. Se o limite existir, aí eu vou dizer que essa integral aqui, ó, essa integral imprópria que a gente falou, tá certo? Essa aqui, ela é uma integral imprópria que é convergente. E caso esse limite aqui não exista, aí eu digo que essa integral aqui vai ser o quê? Vai ser o integral divergente. Pelas contas que a gente fez até aqui, o que a gente sabe? Bem, a gente sabe que a integral de 1 até infinito de dx sobre x elevado a 2 vai ser o quê? Vai ser o limite quando t tende a infinito de quem? Da integral aqui, ó, com t no limite de cima, que a gente acabou de ver quanto é que vale. Vale menos 1 sobre t mais 1. Fazendo t tender a infinito, menos 1 sobre t tende a zero, certo? O resto é só o quê? 1, beleza? Então, isso aqui dá 1. A integral ali em cima dá 1, quer dizer que a área abaixo da curva aqui, ó, desse ponto até infinito, apesar de eu estar pegando esse intervalo que é infinito, a área, ela é finita, ela dá 1, certo? A área aqui dá 1. Ou seja, a gente fala que essa integral aqui, ela é o quê? Ela é convergente, tá? A integral, ela é convergente. Então, esse tipo aí é um caso especial de uma integral. É uma integral que é imprópria, certo? Integral imprópria. A gente vai fazer duas aulas sobre as integrais impróprias. Existem, basicamente, duas possibilidades para uma integral ser imprópria. Uma é essa que a gente está vendo aqui, o intervalo de integração, ele é infinito. O outro tipo, a gente vai ver na aula que vem, ele ocorre quando a função, ela tende a infinito dentro do intervalo de integração, tá certo? Então, isso aí deixa para a aula que vem, para a gente falar com mais calma sobre isso. Então, bem, a gente vai ter as seguintes opções aqui, ó. Se eu tiver a integral de algum número até infinito de alguma função, como que eu resolvo isso? Eu vou fazer isso aqui como limite de t tendendo a mais infinito da integral de a até t de f de x dx. A integral de a até t, provavelmente eu vou saber resolver, porque é a integral que é definida, é daquelas integrais usuais que a gente já vem resolvendo aqui no curso, tá bom? E depois faço esse resultado que eu achar aqui, eu faço t nele tender a infinito. Por outro lado, poderia ser também que fosse o limite inferior da minha integral que fosse infinito, no caso, menos infinito, ó. Então, se eu tivesse essa integral aqui, o que é que a gente fazia? A gente coloca na integral um t lá embaixo agora, integral de t até b, de f de x dx, certo? E faz com que o t agora tenda a quem? A menos infinito, certo? E o terceiro caso seria o quê? Se os dois limites fossem infinitos, então eu tivesse de menos infinito até mais infinito. O que é que eu posso fazer? Bem, aí eu posso decompor essa minha integral da seguinte forma, eu escolho algum número a, tá? E quebro a minha integral assim, eu faço a integral de menos infinito até a de f de x dx e somo com a integral de a até infinito de f de x dx. Se essas duas integrais aí, elas existirem, aí a integral resultante também existe, tá? Pode ser que uma das duas exista, digamos que essa aqui existe e que essa aqui não exista, beleza? Então, se as duas não existirem, se uma der menos infinito e a outra der mais infinito, por exemplo, aí você fala que essa integral aqui não existe, que ela não existe, certo? Então, em geral, é isso aí que a gente tem. Sempre que uma integral imprópria, que esse limite existe, tá certo? A gente fala que a integral, ela é um integral que é convergente. Então, deixa eu colocar aqui essa observação, se o limite existe, a gente diz que a integral é convergente, ou a integral converge. Certo? Caso contrário, diverge. Tá? Não existe, se o limite não existe, aí a gente fala que a integral, ela é divergente. Tá? As integrais desse tipo vão ser muito importantes em outras disciplinas que vocês vão estudar. No cálculo 3, por exemplo, de acordo com as emendas que a gente tem aqui na universidade, vocês vão estudar isso quando vocês trabalharem com sequências e séries. Vocês vão precisar de integrais impróprias para usar um teste de convergência de séries, que é o teste da integral. Você vai ter que calcular alguma integral que é imprópria. Agora, por outro lado, se vocês olharem na emenda do cálculo 4, também aparece integrais impróprias lá no momento em que vocês estudam as transformadas de Laplace, que elas também são um tipo específico de uma integral imprópria desse tipo que a gente está estudando aqui nessa aula, tá certo, pessoal? Então, pronto. Vamos resolver mais alguns exemplos aqui para a gente praticar essas definições. Vamos começar com o seguinte. Vamos fazer a integral de 1 até infinito de ln de x, dx sobre x, certo? Então, quantos passos para essa resolução? O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa é lembrar da definição. Eu tenho que lembrar que isso aqui é um limite, certo, de uma integral que vai de 1 até t. Não precisa ser t, certo? Pode ser outro nome de letra, se você quiser. Mas eu vou escrever assim, de ln de x, dx sobre x e faço esse meu novo limite aí que eu coloquei e tender ao valor que eu quero, que é infinito, certo? Nessa integral que ficou aqui, eu resolvo ela normalmente. Como que eu faria essa integral? ln de x sobre x. Bem, eu posso fazer uma substituição. Posso dizer que u é ln de x. Nesse caso, du vai ser quem? Vai ser dx sobre x. x. Feita a substituição, aí a gente chega no seguinte, a gente vai ficar com limite ainda quando t tende infinito. Repete isso, certo? Vai ter a integral. Aí, ln de x é u, dx sobre x é du, tá certo? Então, ficou assim, o du. E vamos ver os limites de integração, como é que vão ficar. Quando x for igual a 1, u vai ser ln de 1. ln de 1 é 0. Quando x for igual a t, u vai ser ln de t. Então, a minha integral fica assim, certo? A integral vai de 0 até ln de t agora. Fazendo a integral aqui dentro, eu vou ter ainda, repete o limite, com t tendendo ao infinito. Aí, eu vou ter u ao quadrado sobre 2, calculado em 0 e em ln de t. Ou seja, substituindo isso, vai dar limite quando t tende ao infinito de quem? Embaixo aqui, eu vou ter simplesmente 2 e em cima. ln de t elevado a 2 menos 0 elevado a 2. Então, ficou isso aqui, ó. ln de t elevado a 2, certo? Então, quanto que dá isso? Deixa eu ajeitar aqui para ficar com mais espaço um pouquinho, tá? Então, quanto que dá isso? Ó, quando t tende a infinito, ln de t também tende a infinito. Então, eu vou ter algo que tende a infinito elevado a 2. Então, vai dar infinito, certo? O limite não existe. O limite não existe. Se o limite não existe, se a integral deu infinito aqui, que isso quer dizer que a integral é divergente, certo? Então, a integral diverge, certo? Beleza, né, pessoal? Então, é assim que a gente faz. Tanto pode ser que o resultado dê um número, como deu aqui, como pode ser que o resultado não exista. Se der um número, a integral vai ser convergente. Se der infinito, se o limite não existir, a integral vai ser divergente. Vamos continuar, certo? Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Vamos fazer esse. Então, vamos ver. Integral, agora, de 0 até infinito de e elevado a menos x cos dx. Certo? Primeira coisa é usar a definição. Qual é a definição aqui? A definição é limite quando t tende infinito da integral de 0 até t de e a menos x cos dx. Tá bom. E agora, o que é que eu faço? Uma integração por partes, né, pessoal? Então, se eu tenho exponencial multiplicado por cosseno ou por seno, eu faço uma integração por partes. Então, eu vou ter aqui, ó, u igual a e a menos x, daí o du vai ser menos e a menos x dx. Vou dizer que o dv vai ser cos dx e aí o v vai ser sen x. Então, aplicando a fórmula de integração por partes, que é u vezes v menos integral de v du, aí a gente vai ter, ó, u vezes v vai dar o quê? Então, lembra que está tudo dentro do limite aqui, né? O limite quando t tende infinito de, vamos lá, u vezes v. Então, e a menos x sen x, calculado em 0 e em t, tá? A menos integral de v du. Então, vai ter outro menos aqui, vai ficar mais, certo? Integral de e a menos x sen x dx. Integral de 0 até t. A gente fica com isso aí, beleza? Pronto, e agora? Vamos começar logo analisando esse primeiro termo que ficou aí, certo? Para depois a gente voltar e fazer a outra integral que vai ser, né, por partes mais uma vez. Tem que fazer duas integrações por partes aqui. Então, o objetivo da gente agora vai ser organizar quanto equivale esse termo aqui logo. Que a gente já dá uma simplificada na nossa conta, né? Então, vamos chamar isso aqui de asterisco. Vamos passar para o próximo slide. Então, o que é que é isso, né? O que é que é e a menos x sen x, calculado em 0 e em t. Então, isso aí vai ser... Quando o x for t, vai dar e a menos t sen t, né? E quando x for 0, vai dar e a 0, que é 1, vezes sen 0. Seno de 0 é 0. Então, voltando lá, eu vou ter que fazer o limite quando t tende a infinito. Eu vou ter que fazer esse limite aqui desse valor que a gente calculou. Então, se eu faço limite quando t tende a infinito de e a menos t sen t, quanto que dá isso? Quanto que dá isso? Bem, aqui eu tenho que usar as técnicas de limite que a gente estudou lá no começo do curso. A gente pode usar, por exemplo, o teorema do confronto, né? A gente sabe que o sen t está sempre entre menos 1 e 1, certo? Seno de t está sempre entre menos 1 e 1. Se eu multiplico pelo exponencial, aí vai dar menos e a menos t. É menor ou igual que e a menos t sen t, que é menor ou igual que e a menos t. Aí, agora, se eu faço t tender a mais infinito, isso aqui tende ao quê? Quando t tende a mais infinito. O expoente está tendendo a quê? A menos infinito, né? Então, exponencial de algo que tende a menos infinito tende a zero. Então, esse cara aqui tende a zero. Esse cara aqui também tende a zero pelo mesmo motivo. Então, pelo teorema do confronto, esse aqui do meio também tende a zero, certo? Então, esse limite dá zero, certo? O que é que eu estou querendo mostrar com isso? É que a gente pode precisar usar técnicas para calcular limites. Então, pode ter que usar o teorema do confronto. Pode ter que usar a regra de L'Hôpital, por exemplo, já que a gente está com um limite no infinito aqui, né? Então, é muito simples aparecer algo que passa a ser necessário resolver alguma indeterminação, tá bom? Então, a gente já sabe aqui que esse limite aqui de baixo deu zero. Então, eu não preciso mais me preocupar com esse termo aqui. Então, continuando, a integral da gente vai ser o quê? Bem, que a gente já viu até aqui, eu tinha integral de zero até infinito de e a menos x cosseno de x dx. O que a gente acabou de ver é que ela é igual a quem? Esse termo vale zero, fica igual a essa integral aqui, ó. De zero até infinito de e a menos seno de x de seno de x. Então, vamos escrever aqui. e a menos x seno de x dx de zero até infinito. O que é que eu faço agora? mais uma integração por partes. Então, eu vou dizer que o exponencial, mais uma vez, é a menos x. Aí, du vai ser menos e a menos x dx, igual a antes. Mas, agora, o meu dv vai ser seno de x dx. E aí, o v vai ser menos o cosseno de x. Beleza, né? Menos o cosseno de x. Então, voltando para cá, a integral da gente vai ser o v. Então, menos... Lembra do limite, né? Lembra do limite. Não pode esquecer do limite aqui. Então, se quiser, também poderia escrever assim, ó. u vezes v, então, fica e a menos x cosseno de x, calculada em zero e infinito, tá? Menos a integral de v du. Aí, eu vou ter o quê? Menos aqui, menos aqui de novo. Então, eu vou ter três sinais de menos. Então, fica menos mesmo. Integral de quem? v du, eu fico com cosseno de x, e a menos x dx. Certo? Integral de zero até infinito. Beleza, né? Pronto, maravilha. Ou seja, o que é que deu? Vamos recapitular. A gente começou com essa integral aqui, aplicou a definição, chegou a isso. Aí, a gente viu que o limite dessa parte aqui era zero. O limite dessa parte é zero. Então, a única coisa que resta é essa integral aqui, calculada quando t tenei infinito. Mas essa integral, quando t tenei infinito, é justamente a integral de zero até infinito aqui. Certo? Integrei por partes mais uma vez. O que é que eu fiquei? Esse termo, que é u vezes v, calculado nos limites de integração, menos a integral de v du. Eu voltei para a integral que eu tinha inicialmente. vou pegar esse aqui, vou passar lá para o outro lado. Então, vai ficar duas vezes a integral que a gente quer. Duas vezes a integral de zero até infinito, de e a menos x, cosseno de x dx, vai ser igual a quê? A menos e a menos x, cosseno de x, calculado em zero e calculado em infinito. Quanto que é isso? Quanto que é isso? Então, a gente vai ter esse valor quando o x tender a infinito. Certo? Então, vamos lá. A gente vai ter... Vamos fazer assim. Bem, para ficar mais fácil, isso aí, na realidade, é limite quando t tender a infinito de e a menos x, cosseno de x, calculado em zero e em t. Vai ficar mais fácil. Então, o que vai dar vai ser limite quando t tender a infinito de e a menos t, cosseno de t. Certo? Lembra do menos aqui na frente. Tá? Menos quem? Menos isso aqui quando o x for zero. Quando x for zero, e elevado a zero dá 1, cosseno de zero também dá 1. Então, ficou assim, menos 1 aqui. Mudando os sinais e passando o menos lá para dentro, vai dar 1 menos o limite, quando t tender a infinito, certo? De quem? De e a menos t, cosseno de t. Quanto que dá esse limite aí? Dá zero também, né, pessoal? Pelo mesmo motivo que esse aqui deu zero. Exatamente o mesmo motivo. Só era a gente substituir aqui. Ao invés de trabalhar com seno de t, trabalha com cosseno de t. Cosseno de t está sempre entre menos 1 e 1. Multiplique pela exponencial dos dois lados. Vai dar a mesma coisa aqui. Esse lado tende a zero. Esse lado tende a zero. Então, no meio também tende a zero. Certo? Então, isso aqui tende a zero. A conta é exatamente a mesma que a gente fez ali em cima. Então, o resultado vai ser o quê? Vai ser 1. E, finalmente, a gente conclui o quê? Que a integral que a gente quer... Duas vezes a integral dá 1, né? Então, a integral que a gente quer, integral de zero até infinito, de e a menos x, cosseno de x, dx, ela vale 1 meio. Ela vale 1 meio. Portanto, é uma integral que é o quê? É uma integral que é convergente. Certo? A integral é convergente. Tranquilo, né? Então, a gente precisou integrar por partes duas vezes. Por quê? Porque é uma integral de um exponencial multiplicada por um cosseno. Se fosse por um seno também, mesma coisa. Integrada por partes duas vezes para a gente voltar para a integral original, que nem aconteceu quando a gente chegou nesse passo aqui. A gente voltou para a integral original, passou para o outro lado, tá? Ficou com duas vezes L e resolveu o que restou. Não é o fato de ter um limite que é infinito aí que muda esse fato. Continua do mesmo jeito. Certo? Sendo que, no final, precisa calcular esse limite aqui para a gente chegar ao resultado. Tá bom? Vamos ver mais exemplos aqui. Vamos agora para o seguinte. Vamos pegar 1 que tem infinito nos dois limites. Certo? Então, vamos pegar, por exemplo, integral de menos infinito até mais infinito de x₂dx, certo? Sobre 9 mais x⁶. Certo? Então, qual que seria aqui a nossa ideia? Seria a gente fazer o seguinte, né? Primeira coisa é desmembrar isso aqui em duas. Então, vamos fazer integral de menos infinito até a. Eu posso escolher o valor de a que eu quiser, certo? Vou escolher o valor de a como sendo zero, por exemplo. de x₂dx sobre 9 mais x⁶, mais uma outra integral aqui de zero até infinito de x₂dx sobre 9 mais x⁶. x⁶. Certo? Maravilha. Então, para a gente iniciar, vamos começar resolvendo essa integral aí, sendo que ela indefinida, tá? Porque a gente vai ter que resolver ela duas vezes mesmo. Tá bom? Então, quem é que seria isso? Então, se eu tiver, ó, x₂dx sobre 9 mais x⁶. Como que eu resolveria isso? Tá? Então, para facilitar, vamos colocar aqui, ó, um a e um b. Depois eu substituo pelos valores que eu quiser, tá? Como é que fica, então? Aliás, vamos deixar sem esses a e b aí para não complicar muito. O que é que eu posso fazer aqui? Bem, esse denominador, eu posso olhar para ele assim, x₂dx sobre 9 mais x³ ao quadrado. Então, o que eu vou fazer vai ser uma substituição. Eu vou dizer que u é x³, certo? Aí, du vai ser 3x²dx. Com isso, ó, esse x²dx que tem lá em cima vai virar du sobre 3, tá? Então, eu vou ter 1 terço da integral de du sobre quem? 9 mais u elevado a 2. Eu já melhorei bastante, né? Porque eu cheguei em uma integral aqui que é bastante familiar. Como que eu resolvo essa? Outra substituição, mas é uma substituição trigonométrica inversa. Vou dizer que u é igual a... Ó, aqui eu tenho 3², né? Então, é igual a 3 vezes a tangente de θ. Então, du vai ser... Quem? Vai ser 3 vezes sec²θ, e o dθ aqui finalizando. Ou seja, essa integral vai dar 1 terço de integral. Lá em cima eu tenho 3 sec²θ dθ sobre 9 mais u². Então, mais 9t²θ, certo? Vamos simplificar aí algumas coisas. Esse 3 daqui de baixo eu posso cancelar com esse 3 daqui de cima. Aqui embaixo eu posso colocar o 9 em evidência. Então, vai dar 1 nono vezes sec²θ dθ, tá certo? Então, eu tenho 1 mais tangente ao quadrado de θ, beleza? 1 mais tangente ao quadrado de θ é o quê mesmo? Vamos escrever aqui. Eu sei que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é 1. Dividindo dos dois lados por cosseno ao quadrado de θ, aí eu vou chegar a 1 mais tangente ao quadrado de θ igual a sec²θ, tá? Então, esse denominador é sec² também. Então, eu posso simplificar esse aqui com esse de cá. Vai dar simplesmente dθ, tá? Então, vai ficar 1 nono dθ. Isso dá θ sobre 9 mais a constante de integração. Desfazendo a minha substituição, né? Quem é θ aqui? Tangente de θ vai ser u sobre 3. Então, θ vai ser... Vai ser quem? Vai ser arco tangente, certo? De u sobre 3 aqui, né? Então, eu vou ter arco tangente de u sobre 3 sobre 9 mais a constante de integração, beleza? E, finalmente, desfaço a minha última substituição, que u seria x³. Então, vai dar 1 nono vezes arco tangente de x³ sobre 3 mais a constante. Pronto. Então, essa aí é a minha integral indefinida, certo? Estou fazendo assim por quê? Porque eu vou ter que fazer ela duas vezes, né? Tenho que fazer ela de menos infinito a zero e depois de zero até infinito. Vamos fazer primeiro a de menos infinito... Vamos fazer primeiro a de zero até infinito agora. Certo? Então, quem é que vai ser a minha integral de zero até infinito de x²? dx sobre 9 mais x⁶. Tá? Isso aí, lembrando, é o quê? O limite quando t tende a infinito, né? da integral de zero até t de x² dx sobre 9 mais x⁶. bem, agora que a gente já sabe quem é que é uma primitiva dessa função aqui, a gente usa o que a gente calculou. Isso aí vai dar o limite de t tendendo a infinito de quem? Bem, quem é que é essa nossa primitiva que a gente calculou? 1 nono de arco tangente de x³ sobre 3. Então, 1 nono de arco tangente de x³ sobre 3 avaliado em zero e em t. Beleza? Tá bom. Então, isso aí vai dar 1 nono, certo? vezes... Então, vamos lá. Limite de quem? Quando t tende a infinito... Quando t for zero, vai dar arco tangente de zero, né? É o ângulo que tem tangente igual a zero. É zero. Então, só vai restar a parte quando x for t. Tá bom? Então, vai dar arco tangente de t³ sobre 3. t³ sobre 3. Então, o que é que vai ficar? O que vocês acham que vai ficar aí? Bem, quando t tende a infinito, o ângulo, né? O argumento aqui... Não é o ângulo, né? É o argumento. É a minha tangente. A tangente está tendendo a infinito. Então, eu estou querendo um ângulo que tenha tangente que está indo para infinito. Quem que é o ângulo que tenha a tangente que está tendendo a infinito? Seria π sobre 2. Não é isso? π sobre 2. É 90 graus, a tangente está indo para infinito. Então, isso aí deu o quê? Deu 1 nono vezes π sobre 2, ou seja, π sobre 18. Certo? π sobre 18. π sobre 18. Certo? Só escrevendo direitinho aqui. Esse limite da π sobre 2. Porque eu fiquei com o arco tangente de algo que está indo para infinito. Então, o ângulo que tem tangente que está indo para infinito é π sobre 2. Então, ficou 1 nono vezes π sobre 2. Certo? Maravilha, pessoal. Agora, vamos fazer da mesma forma a outra integral. Nem precisava fazer, tá? Daqui a pouco eu mostro porque não precisava, mas vamos fazer só para a gente praticar. Quem que seria a integral de menos infinito até zero? dx2 dx sobre 9 mais x⁶. Já aproveitando as contas que a gente fez, isso aí vai dar o quê? Vai dar limite quando t tende a infinito de 1 nono arco tangente de x³ sobre 3 avaliado em t em zero. Desculpa que aqui eu errei, aqui não seria até infinito não, o t. Ele tende agora a menos infinito. Certo? Então, quando o x for zero, vai dar arco tangente de zero, zero direto. E quando x for t, aí a gente vai ficar com 1 nono, beleza? De limite quando t tende a menos infinito de arco tangente... Bem, seria arco tangente de zero, que é zero, menos quando x for t. Então, vai dar arco tangente aqui de t³ sobre 3. Quando t tende a menos infinito, o argumento do arco tangente aqui também tende a menos infinito. Então, é a tangente que está indo para menos infinito. Quem que é o ângulo que tem a tangente tendendo a menos infinito? Agora, não é mais 90 graus, é menos 90 graus. Eu estou olhando sempre de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Se você esqueceu, revisa a aula que a gente fez sobre as funções trigonométricas inversas. A gente falou bem direitinho lá como que define o arco tangente. Certo? Então, se a tangente está indo para menos infinito, o ângulo está indo para menos π sobre 2. Certo? Então, essa parte aqui vai me dar menos π sobre 2, tá bom? Então, eu fiquei com menos 1 nono vezes menos π sobre 2, deu mais π sobre 18, igual ao outro valor. Isso é meio interessante, né? Que deu igual, não é uma coincidência, não. Qual que é o resultado, então, com isso? Qual que é o resultado? Então, a integral de menos infinito até mais infinito, certo? De x²dx sobre 9 mais x⁶, vai dar a soma das duas integrais que a gente calculou. Então, vai dar π sobre 18 mais π sobre 18 mais uma vez. Ou seja, da π sobre 9, certo? Essa que é a resposta. Bem, e por que eu tinha falado que eu não precisava fazer a segunda integral? Se eu fizesse a primeira, eu já sabia qual era a resposta. Bem, porque, observa que essa função que a gente tem aqui, ó. Se eu pegar para f de x igual a x² sobre 9 mais x⁶, ela é o quê? Ela é uma função... É par, não é isso? Se eu trocar x por menos x, dá a mesma coisa. Todos os expoentes de x que aparecem aí são expoentes pares. Então, é uma função par. E a gente sabe que se a gente faz uma integral em um intervalo simétrico de uma função par, basta fazer a integral simétrica em relação ao zero, né? Basta fazer a integral em metade do intervalo e multiplicar o resultado por 2, né? Porque é uma função par. Se fosse ímpar, já daria zero direto, certo? Então, daí a gente já saberia também que a integral de menos infinito até mais infinito... Bem, de menos infinito a mais infinito é um intervalo que é simétrico no zero. É simétrico em relação ao zero. Então, como é uma função par, eu posso dizer que isso aqui é duas vezes a integral em metade do intervalo de zero até infinito de x₂ dx sobre 9 mais x⁶. Essa integral a gente fez aqui em cima, deu π sobre 18 vezes 2π sobre 9. Então, era uma outra forma se você tivesse percebido que a função era par. Essas propriedades de simetria continuam válidas mesmo que a integral seja imprópria, tá? Continua valendo, beleza? Tá bom, então vamos agora para o exemplo final aqui do vídeo, que vai ser o seguinte. Vamos pegar a integral de 1 até infinito de dx sobre x elevado a p. Onde esse p aí, ele seria qualquer número real, tá? Seria um número real qualquer. Bem, e aí? Como que eu posso fazer? Bem, vamos lá. Aqui eu vou ter dois casos para considerar, tá? Vamos começar fazendo o caso em que o p seja igual a 1. O que é que ocorre se o p for 1? Se o p fosse igual a 2, por exemplo, aí a gente já fez, né? Se o p for 2, é exatamente esse primeiro exemplo aqui da aula, tá? Se o p for 2, é exatamente esse exemplo. A gente viu que a integral seria convergente nesse caso. Então, eu quero saber. Dependendo do valor de p, vai dar convergente? Se o p for 1, vai dar convergente? Se o p for 2, vai dar convergente? Se o p for 10, vai dar divergente? Eu quero saber isso. Em função do valor de p, saber se a integral vai ser convergente ou se vai ser divergente. Então, vamos começar com o p igual a 1 aí, porque vai ser o único caso diferente, tá? O único caso diferente, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Se o p for 1, o que a gente tem na realidade é a integral de 1 até infinito de dx sobre x, certo? Quanto é que dá isso, né? Isso aí vai dar limite, quando t tende a infinito, da integral de 1 até t, beleza? De dx sobre x. Portanto, isso vai dar... Acho que cabe aqui ainda, né? Limite quando t tende a infinito, integral de 1 sobre x vai dar ln de x, calculado em 1 e em t. Quando x for 1, ln de x dá zero. Quando x for t, vai restar simplesmente limite quando t tende a infinito de ln de t. Bem, se o t vai para infinito, ln de t também vai. Então, isso aqui dá infinito. O que é que me diz isso, né? Que a integral vai ser divergente nesse caso, certo? Se o p for 1, dá divergente. E se o p não for 1, certo? E o que é que acontece se o p for diferente de 1? Então, vamos ver aqui, ó. E se o p for diferente de 1? Aí, vamos lá. Se o p não for 1, aí a minha integral vai dar assim. Integral de 1 até infinito de dx sobre x elevado a p vai ser o limite quando t tende a infinito, certo? Da integral de 1 até t de dx sobre x elevado a p. 1 sobre x elevado a p é x a menos p, né? Então, se eu integro isso, eu aumento 1 no meu expoente e divido pelo novo expoente. Então, vai ficar assim, né? Ou seja, eu vou ter limite quando t tende a infinito. Então, eu vou ficar com x elevado a 1 menos p sobre 1 menos p, calculado em 1 e calculado em t, certo? Por isso que eu tive que separar o caso p igual a 1. Porque se o p fosse 1, aqui embaixo daria 0, né? Aí daria um absurdo. Não ia dar para fazer desse jeito. Eu teria que fazer de outra forma, certo? Desse modo, isso aqui vai dar assim. Vai ficar 1 sobre p, certo? 1 sobre p, no limite de quem? De t tendendo a infinito de t elevado a 1 menos p, menos 1 elevado a 1 menos p, né? Que é 1, certo? Pronto. Então, é isso aí que a gente vai ter na realidade, tá certo? Então, a gente tem que analisar quanto que vale o limite dessa parte aqui, ó. O que importa é o limite dessa parte. Só essa parte aqui que interessa. O t tende a infinito, certo, pessoal? O t tende a infinito. Então, o que vai determinar aí para mim o que vai acontecer é o meu expoente. Então, vamos pensar. Eu estou com algo que tende a infinito. Se o meu expoente for grande, se eu tiver, por exemplo, t elevado a 5, tá? Quando t tender a infinito, t elevado a 5 tende a quanto? A infinito, tá? T elevado a 1, certo? Se o t tende a infinito, isso aí tende a infinito também. T elevado a 1 meio, certo? Por exemplo, isso aí tende a quanto quando t tende a infinito? Também tende a infinito, certo? Agora, e se eu tiver algo assim, por exemplo, t a menos 1 quando t tende a infinito? t a menos 1 quando t tende a infinito é 1 sobre t, né? 1 sobre t. Então, t está tendendo a infinito. Vai ficar 1 sobre algo que vai para o infinito. Isso aqui vai para 0, certo? Outro caso. Se eu pegar t elevado a menos 1 meio, o que é que acontece aqui? Isso aqui é 1 sobre t elevado a 1 meio, 1 sobre raiz de t. Quando t tende a infinito, o que é que acontece? Isso aí vai dar 1 sobre infinito, vai dar 0, certo? Então, o que a gente está vendo é o seguinte, que se o expoente for maior que 0, certo? For maior que 0, vai tender a infinito, certo? E se o expoente for menor que 0, vai tender a 0, certo? Isso é o que vai determinar. Então, vamos fazer aqui. Se o meu expoente 1 menos p for maior do que 0, que é a mesma coisa que dizer o quê? Que o p, passei ele para o lado de cá, p é menor do que 1. Se o p for menor do que 1, esse limite aí dá o quê? Dá infinito, certo? Então, a minha integral de 1 até infinito de dx sobre x elevado a p dá infinito. E aí eu posso falar que ela é o quê? Divergente, certo? Diverge. Porque qualquer que seja o meu expoente maior que 0, eu vou ter algo que está tendendo a infinito elevado a algo positivo. Então, isso aí tende a infinito direto. Então, a minha integral diverge. Por outro lado, se eu pegar o expoente menor que 0, vai acontecer essa inversão na minha base, né? Então, a parte que vai infinito vai estar agora no denominador, vai ser 1 sobre algo que tende a infinito. Então, vai tender a 0. Então, passando o p para o outro lado, p é maior do que 1. Se o p for maior do que 1, aquele limite ali, ele tende a 0, certo? E aí, quanto que dá a minha integral? A integral de 1 até infinito de dx sobre x elevado a p vai dar o quê? Bem, essa parte aqui dá 0. Então, vai restar o quê? 1 sobre 1 menos p vezes menos 1. Vai dar 1 sobre p menos 1. E aí, a integral é o quê? Ela é convergente. Certo? Repara que no exemplo que a gente fez, o p lá, ele era igual a 2, né? Então, ficava 1 sobre 2 menos 1. Dava 1. Foi exatamente o valor que a gente achou. 1 sobre 2 menos 1 dá 1. A gente calculou isso aqui. Beleza? Beleza. Então, para finalizar, só para a gente organizar, o que a gente pode falar aqui sobre essa integral imprópria? integral de 1 até infinito de dx sobre x elevado a p. ela vai dar 1 sobre p menos 1, se p for maior do que 1. Ou seja, vai ser convergente nesse caso. Certo? Ela é convergente. Certo? I é divergente. I é divergente se p for menor do que 1, que a gente viu aqui. Se o p for menor do que 1, diverge. Mas se o p for igual a 1, a gente viu que também diverge. Então, ela diverge se o p for menor ou igual a 1. Certo? Então, converge se o p for maior que 1. E diverge, certo? Diverge se o p for menor ou igual a 1. Essa integral aí vai aparecer mais uma vez no curso de cálculo 3, na parte de séries. Quando vocês forem estudar essas séries aqui. somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n elevado a p. É uma das séries mais importantes que vocês vão ver no curso de cálculo 3, no curso de séries. Certo? E a determinação da convergência dela passa por essas integrais aqui. Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje. Na aula que vem, a gente estuda os outros tipos de integrais impróprias que a gente também tem quando a função tende a infinito dentro do intervalo de integração. Certo? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.